Não tem feijão 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 Não tem feijão, vai pão com rapadura Muita mistura envenena o coração Meu par de sete vira um fulano de figura Que em noite escura vagalume é lampião Sol na moleira, vida regateira Sem ira nem beira Põe madeira pra alumiar essa fogueira Mulher rendeira da minha canção Brasileira